Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, Fabiano Camalara aparece Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto Vocês que estão conosco no canal Passou a primeira vez, não tem inscrição Por favor, primeiro conheça o canal Se gostar, se inscreva, aí você ajuda o canal a crescer Clique no sininho, por gentileza, até então Para você receber as notificações de novos vídeos A medida do possível E é claro, dê o joinha no assunto que você considera importante Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas Dê esse recado para os seus amigos Mais inscritos, joinhas, também é muito bom E claro, obrigado aos inscritos de ontem Aos que chegaram, aos que ficaram, aos que trouxeram novos inscritos Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas Não é querendo ser repetitivo É que a gente tem que frisar esse recado Tem que trazer à tona, que é importante É de conhecimento geral até então Bom, pesquisando no Google Chrome Coloquei aqui o de horário, porém foi ontem Na verdade já na madrugada de hoje Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 Meia-noite adentro, por sinal Em torno de uma hora da manhã Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Série B 2020 No estádio Bento Freitas Ontem Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 O jogo pelo visto à tarde Acho que foi às quatro e meia, se não me engano Foi à tarde Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre essa partida O Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto Empatou em 0x0 com o Brasil de Pelotas Pelo visto jogando aí na casa do adversário Bom, o Brasil de Pelotas Está em 13º lugar com 37 pontos aí, certo? E o Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto Permanece em 19º lugar, em penúltimo lugar até então No caso, com 25 pontos aí, certo? E continua na incômoda zona do rebaixamento O que vocês acham sobre isso? Notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece Tem mais aqui na bota Bom Bom, o Brasil de Ribeirão Preto